Opa, sim, Gramado Summit 2018, palestras fantásticas que falaram especialmente, obviamente, inovação, impacto, ou seja, inovar para criar impacto na vida das pessoas de forma positiva. Esta é a grande transformação do mundo moderno. Aliás, diga-se de passagem, mundo moderno, que nada mais é do que uma consequência natural do passado, nossa história, com aquilo que somos capazes de fazer com o presente. Aí está, seja sempre muito bem-vindo. Saudações. Então, encerrando meu dia aqui no Gramado Summit, foi demais com a Amanhã TV, nota 10. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Tchau, tchau.